Alô, alô! Começa agora mais um vídeo do Alô Ciência. Eu sou o Marques, eu sou biólogo formado pela USP e junto com outros cientistas faço parte desse grupo, que é o Alô Ciência, onde a gente tenta trazer informação científica de qualidade, falar um pouco de educação e desmentir algumas notícias falsas que acabam circulando pela internet. No atual momento, como era de se esperar, a gente está produzindo materiais sobre o coronavírus, como a gente pode se proteger e etc. Então vamos para o conteúdo do vídeo. Um, sobre o remédio que tanto tem sido citado, a cloroquina ou hidroxicloroquina. Infelizmente, nós ainda não temos evidência suficiente para achar que esse remédio funcione, que ele de fato é capaz de curar as pessoas que têm o coronavírus, que estão infectadas pelo coronavírus. Tem uma série de países, laboratórios e cientistas fazendo essa pesquisa, mas nós ainda não temos dados conclusivos a esse respeito. Então não adianta a gente começar a aumentar a produção desse remédio de forma massiva, não adianta a gente ir comprar esse remédio e começar a tomar. A gente tem que esperar os dados serem coletados. Caso eles sejam positivos, o que a gente vai ter que fazer é começar a distribuir esses remédios para os hospitais que têm pessoas com a doença, com o coronavírus. Então a gente não vai ter esse remédio em casa de antemão. Ele vai ser distribuído para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão em casos mais graves. Então, por enquanto, resta a nós esperar e não sair comprando esse remédio de forma desenfreada, até porque tem pessoas que realmente precisam desse remédio nesse momento, porque ele é usado para tratamento de outras doenças, como malária, lúpus e etc. Número 2, sobre vacina. Nós não temos uma vacina efetiva para o coronavírus humano. Muitas pessoas estavam indo atrás de vacina de coronavírus para cachorro e para gato. Não é a mesma coisa. A vacina do coronavírus de cachorro e de gato, dos nossos animais de estimação, elas funcionam para os coronavírus desses animais, que são diferentes dos nossos coronavírus. Então elas não vão ser efetivas para a gente. Não adianta a gente tomar as vacinas dos bichos. 3, se eu tenho uma vida de atleta, um histórico de atleta, eu estou protegido contra o coronavírus? Não, de jeito nenhum. Não tem absolutamente nenhuma relação você ter uma vida de atleta, você ser sedentário ou você ter começado a praticar esportes e ter mais ou menos chance de se contaminar com o coronavírus. Quem espalha uma notícia dessa é irresponsável com a saúde da população. 4, o coronavírus é só uma grande histeria coletiva? Não galera, o coronavírus é uma pandemia séria que a gente precisa levar muito a sério. A gente precisa tomar todas as medidas de precaução para conseguir conter a velocidade de contaminação do vírus. Só assim a gente vai ter um sistema de saúde tentando conseguir de alguma forma atender todo mundo que precisa. Isso vai ser uma dificuldade grande. Por isso que o isolamento social, ficar em casa, é tão importante. A gente precisa dar um jeito, sempre que possível, de fazer as nossas atividades de casa. Seja trabalho, estudo, praticar exercícios, praticar nossa fé, quaisquer atividades que sejam, é muito importante que sempre que possível elas sejam feitas em casa. Bom, por enquanto é isso. Nos vemos no próximo vídeo ou quando tivermos mais fichas.